Já a questão número 10 trabalha com as formas de conduzir calor, as formas de propagar calor. Observe a imagem. Você tem uma barra de metal e algo está aquecendo uma das extremidades, uma das pontas dessa barra de metal. E o calor está propagando nesse sentido. É a forma de propagação de calor nesse sentido. O que acontece? O calor começa a propagar dessa extremidade e vai em direção a outra extremidade ao longo de toda a barra de metal. Então, o calor aqui está se conduzindo através da barra de metal. Ou seja, a letra B. Condução. Tá? Condução. Opa, ficou muito lá na C. Então, aqui, ó. Letra B. Condução. Condução.